Música Apontado como o chefe do escritório do crime, o miliciano Adriano Magalhães de Nóbrega morreu após um confronto com policiais militares, na manhã deste domingo, 9, na zona rural da cidade de Esplanada. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido em janeiro de 2019. O escritório do crime é o grupo de matadors de aluguel atuante no estado do Rio de Janeiro suspeito de ter ligação com o assassinato de Marielle Franco. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, SSPBA, o ex-policial militar carioca passou a ser monitorado por equipes do órgão, após informações de que ele teria buscado esconderijo na Bahia. De acordo com a SSP, Adriano Magalhães de Nóbrega foi localizado por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, da Companhia Independente de Policiamento Especializado, SIP, Litoral Norte e da Superintendência de Inteligência, SI, da Secretaria da Segurança Pública em um imóvel. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que no momento do cumprimento do mandado de prisão o suspeito resistiu com disparos de arma de fogo e terminou ferido. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais apreenderam com o foragido uma pistola austríaca calibre 9 milímetros. Dentro do imóvel, as equipes encontraram mais três armas. Fonte, Chico Sabe Tudo. 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 Obrigado.